Nós com alegria acolhemos nesse dia nosso palestrante José de Jesus Camargo, ou JJ Camargo. Doutor Camargo nasceu no dia 6 de agosto de 1946, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. É graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Pós-graduado em cirurgia torácica na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Mestre e doutor em Medicina, Ciências Pneumológicas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor e responsável pela disciplina de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Diretor de cirurgia torácica da Santa Casa, também de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Coordenador do Programa de Residência Médica em cirurgia torácica da Santa Casa de Porto Alegre, que formou 104 cirurgiões distribuídos em 19 estados brasileiros, seis países sul-americanos, além dos Estados Unidos e Canadá, onde seus ex-alunos atuam. Idealizador e atual diretor médico do Centro de Transplantes da Santa Casa. Pioneiro em transplante de pulmão na América Latina, em 1989, e responsável por 660 transplantes de pulmão, o que representa 52% de todos os transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil. Realizou o primeiro transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos, em 1999, e essa é a terceira maior experiência no mundo nesta área. Membro titular da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, da Academia Nacional de Medicina, onde ocupa atualmente a segunda vice-presidência, e da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Foi condecorado com a Comenda Farupilha, medalha da cidade de Porto Alegre, cidadão honorário de Porto Alegre, medalha legislativa da Câmara dos Deputados em Brasília, e homem de ouro do Rio Grande do Sul. Cidadão emérito de Vacaria, Rio Grande do Sul, e irmão grão benemérito da Santa Casa de Porto Alegre. E, conforme ele contou para a pastora Ruth e a mim durante a madrugada, quando vínhamos para o hotel, amanhã será homenageado no Senado em Brasília. É ex-presidente da Associação Sul-Americana de Cirurgia Torácica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Autor de seis livros de especialidades, além de 85 capítulos e 195 trabalhos publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Já proferiu, ao longo da sua jornada, mais de 1.100 conferências em 22 países. Permito-me citar os cinco livros da especialidade e cinco livros de crônicas, especialmente os de crônicas. Não pensem por mim, de 2009. A tristeza pode esperar. 2013, esse livro ganhou o prêmio de Crônicas do Ano, em 2014. Do que você precisa para ser feliz, lançado em 2015. O que cabe em um abraço, lançado em 2016. E em 2017 lançou E Felicidade é o que conta. É cronista semanal do caderno Vida, do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com alegria, nós queremos acolher Dr. J. J. Camargo, aqui conosco. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Agradeço muito a esse convite, especialmente para falar com quem, à semelhança de nós, médicos, cuidam de pessoas sofridas e assustadas e carentes. Eu vou falar, basicamente, sobre humanização, que é uma exigência de qualquer organismo ou organização que se exponha ao contato com pessoas. Quando uma instituição se preocupa em humanizar os seus serviços, ela devia começar selecionando pessoas que gostem do que fazem. A primeira pergunta que eu faria seria por que tem tanta gente azeda em contato com o público? Essas pessoas não podem estar no contato direto, jamais na telefonia, jamais na recepção. Eu não tenho nada contra o almoxarifado, mas é o lugar onde eu esconderia todos, porque lá eles atrapalham menos. A falta de prazer no trabalho gera ressentimento no cliente, especialmente se esse cliente for um paciente, que perceberá imediatamente que ele está sendo atendido por um infeliz que não gosta do seu trabalho. As pessoas que fazem diferença são as que gostam de gente, porque, sem isso, todo o contato com o público é sofrimento. Sofrimento para quem devia oferecer simpatia e é uma desilusão para quem anseia por atenção e generosidade. O não gostar do que se faz tem um significado ainda mais grave quando esse infeliz trabalha com pessoas que estão sofrendo. E muitos destemperos verbais, alguns deles acabam em agressão física, têm origem no atropelamento, nesse descompasso de sentimentos entre quem sofre e quem cuida do sofredor. Outro pré-requisito para se fazer diferença é a sensibilidade, indispensável para expressar simpatia. Sem essa combinação, tudo parecerá áspero e agressivo. Eu tenho uma fantasia antiga de um dia oferecer um curso de sensibilidade. Inscrição, um quilo de alimento não perecível. A minha história de sensibilidade predileta é uma história famosa de um cego que esmolava numa ponte em Paris durante a primavera. Ele chegava na cabeceira da ponte, colocava um pedaço de cobertor puído, um chapéu coco virado, uma placa de cartolina escrito Me ajudem, porque eu sou cego. Um dia passou por ali um publicitário. Achou curiosa aquela placa, tomou o giz, escreveu nas costas da placa e colocou invertido um novo texto. E foi embora. À tardinha, quando ele voltou, ele foi reconhecido pelos passos, pelo cego, que lhe disse o que você escreveu na minha placa que despertou tanta generosidade nas pessoas, olha como o meu chapéu está cheio de moedas, de cédulas. Ele disse mais ou menos a mesma coisa, só que com outras palavras. E ele foi embora rindo porque o pobre cego nunca saberia o que ele escreveu Me ajudem, porque é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Isso é sensibilidade. Quando a gente trabalha em texto de jornal, semanalmente, como eu faço, e as pessoas se identificam com uma determinada linha editorial, há um sentimento quase compulsório de reciprocidade. E eu começo a receber, e recebo com muita frequência, histórias maravilhosas de pessoas que, tendo vivido uma situação afetiva, se sentem estimulados a divulgar. Uma dessas histórias é de uma moça de 20 anos que trabalhava numa loja de artigos femininos de luxo e ela conta que um dia, ao meio-dia, sozinha na loja, entrou uma senhora enorme, uma mulher de uns 100 quilos, e começou a procurar roupas. E ela entrou em pânico, porque a única certeza que ela tinha é que nessa loja não tinha roupa para ela. E aí, como fazer para interromper o tour? A angústia de dizer aqui não tem roupa para a senhora, não, ela resistiu até o último instante sem saber o que dizer, quando a mulher se plantou na frente dela e disse vocês não têm GG aqui, não é? Ela disse, como que não? Olha o tamanho desse abraço. E ela contou que essa senhora só parou de chorar para confessar que ela não lembrava de um dia ter sido abraçado de maneira tão calorosa. Uma área da medicina em que a sensibilidade é absolutamente decisiva é na terminalidade. E essa é uma área enorme, de abrangência imensa. As pessoas não se dão conta de que, por exemplo, nesse ano de 2019, deve morrer no Brasil um milhão e cem mil pessoas. Mais ou menos 900 mil são mortes anunciadas. São as pessoas com cardiopatias graves, com câncer, com doenças degenerativas. E quem é que cuida dessas pessoas? É um imenso campo dos chamados cuidados paliativos. Os jovens fogem dessa condição. Eu vejo isso na escola, no hospital, a dificuldade que as pessoas têm de se comunicar com esse tipo de situação. Eles estão muito mais habituados a conviver com pacientes que têm perspectiva de cura. Mais fácil. Eles entendem o médico como um técnico capaz de ajudá-los nas múltiplas encruzilhadas a tomar decisões. Mas quem está na beira da morte não tem encruzilhado. Ele chegou no muro. Eu acho que a melhor imagem da pré-morte é um muro. É um muro tão alto que você não consegue escalar, tão longo que você não consegue contornar. Você está no muro. E o que você vai falar para alguém que está no muro? Você só pode falar do muro para trás. Você pode fazer retrospecção. Você pode fazer recapitulação. Nada mais do que isso. e as pessoas têm grande dificuldade porque não sabem o que dizer. Um dia desses eu estava com um grupo de alunos. A gente foi faz isso, entra nos quartos, conversa com os pacientes. E antes de entrar no quarto eu fiz um resumo da situação. E contei que nós íamos visitar o Miguel, que era um homem de 57 anos, com câncer de esôfago, terminal. Estava sentindo muita dor e que nós íamos conhecê-lo. Um dos alunos me perguntou se esse coitado ainda estava lúcido. Pois eu disse que sim. Ele disse, então, eu não quero ver esse paciente. Não tem condição emocional para isso. E uma menina me disse, doutor, eu tenho uma facilidade enorme de chorar. E se eu entrar lá e chorar, vai piorar muito a condição anímica dele. aí eu expliquei isso que a doença é uma condição abstrata. A doença está nos laudos de patologia, de tomografia. A visão da doença para o paciente é a expressão do sofrimento. É a única coisa que ele entende como doença. E que se ele está numa situação em que ele não tem mais nada para ser oferecido do ponto de vista de cura, o que o médico pode fazer é se oferecer para ajudá-lo aos últimos momentos. Uma das coisas mais importantes de quem se aproxima da morte é a possibilidade de reconciliação e a possibilidade de perdão. Quando eu expliquei isso, a garota chorona essa entrou no quarto do Miguel. Entrou no quarto do Miguel e quando eu saí dei uma espiada para ver como é que as coisas estavam indo e ela estava segurando a mão dele. E aí ela disse uma coisa que me encantou pela sensibilidade dela. Apesar de jovem, ela disse o seguinte, o senhor sabe que nesse andar não tem nenhum paciente com porta-retratos com netos tão bonitos quanto o senhor? Aí ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse, porque esse é o choro médico bom de chorar. E ela teria aprendido muito cedo muito cedo na vida o quanto esse choro pode ser gratificante. Outra exigência muito importante no cuidado de pessoas que sofrem é solenidade. A vida das pessoas usualmente é muito pobre de emoção e uma doença pode ser um marco nessa vida. E esse é um momento especial que exige de solenidade. Eu já vi médico comunicar um paciente com câncer que ele tinha um tumor, mas a comunicação foi feita caminhando no corredor. E quando eu questionei se é importante o paciente descobrir que câncer é uma doença como outra qualquer. Acontece que não é? Ela é estigmatizante? E como é que você vai dar uma notícia dessa gravidade caminhando no corredor? isso é a valorização da sensibilidade e a solenidade é indispensável. Uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos e residentes é que jamais antecipem o sofrimento. As pessoas que passam por vias cruzes se elas soubessem no primeiro dia a extensão do sofrimento elas provavelmente enlouqueceriam. Nós não temos o direito de entregar toda a verdade por mais que possamos conhecê-la sem dar chance ao indivíduo que acesse os seus mecanismos de defesa que pode incluir negação. Aliás, negação é um dos elementos importantes do nosso kit de sobrevivência. Um outro erro que é uma na verdade é uma cópia um plágio miserável do que se faz em oncologia nos Estados Unidos que é transferir a decisão técnica para um leigo. A justificativa mentirosa é de que você está dando ao paciente o direito de cidadania e que como cidadão ele pode optar pela conduta mais adequada. Na verdade, quando você faz isso você está compartilhando a decisão com o temor de ser acionado judicialmente se as coisas não derem certo. Não tem nada a ver com com cidadania. Isso é hipocrisia pura. Um dia eu recebi no consultório um velho meu queridão que durante anos foi meu mecânico e muito emagrecido e ele me disse doutor, eu estou aqui para lhe pedir socorro porque eu tenho câncer de pulmão e eu fui no oncologista ontem e ele me disse que eu tenho duas alternativas eu posso fazer quimioterapia se o tumor regredir ou operar ou posso operar e fazer quimioterapia depois. ele até recomendou doutor que eu aproveitasse esse feriadão que vem aí para reunir a minha família e decidir o que é melhor. E aí o apelo dele foi muito significativo para mim. O senhor sabe que todas as vezes que o senhor levou o seu carro na minha oficina eu sempre soube o que era melhor para o motor dele. Me ajude a decidir o que é melhor para o meu radiador. isso é desespero puro e abandono. Transferir uma decisão dessa gravidade para quem não tem informação nenhuma sobre o assunto é crueldade. A solenidade indispensável nas relações pessoais pode parecer ridículo que se lembre disso mas é importante ela começa com identidade. Eu me nego a conversar sobre qualquer caso de paciente internado em que o residente me diz doutor vamos operar o 306 e o que que há com o 306 trancou a janela não dá descarga no banheiro as pessoas não se dão o trabalho de identificar a pessoa não tem nada mais lamentável do que entrar num quarto do paciente não saber o nome dele e apelar para diminutivos com a pretensão de que isso aproxima as pessoas e daí vôzinho tudo bem um um velho que eu adoro recebeu um dos meus residentes que o chamou de vôzinho três vezes quando terminou a entrevista ele disse o senhor vai ser muito bem sucedido na vida porque o senhor é uma pessoa carinhosa mas eu preciso lhe contar uma história meu pai dizia que todo homem deve ter dois filhos para preservar a genética e tal e ele teve dois filhos eu e meu irmão e nós dois tivemos dois filhos e sabe que cada um dos meus dois filhos já tem dois filhos e meu residente estático sem entender para onde que ele ia e aí ele disse mas mas por que eu estou lhe contando isso ah eu queria que o senhor soubesse que eu já tenho os netos que eu planejei vôzinho o diabo que eu carregue a identidade é uma coisa tão importante que às vezes as pessoas não se dando conta são atropeladas em situações muito ridículas eu fiz uma conferência sobre humanização num colégio em Novo Hamburgo no dia seguinte eu recebi um e-mail de uma mãe professora do colégio que o filho estudava no colégio tinha ficado uma hora quase conversando comigo depois da conferência um garoto de olho brilhante inteligente uma inquietude assim da inteligência e ela me contou que ele chegou em casa tarde da noite e disse mãe graças a Deus acabou meu sofrimento aí ela disse meu filho desculpa mas eu não sabia que eu estava sofrendo ah um horror esses dois últimos anos foi um inferno que eu não sabia o que fazer da minha vida mas hoje eu decidi eu vou ser médico vê o tamanho da responsabilidade plantou isso numa fala de hora e meia e aí ela me disse o senhor sabe que eu acho que meu filho tem talento para ser médico porque ele aos três anos e meio ele teve uma distensão abdominal e o pediatra pediu uma ecografia e ela descreve o ambiente da ecografia está lá o garoto com a barriga de fora um campo da barriga para cima um campo da barriga para baixo aquele ambiente semi-escurecido e ela lá no cantinho vigiando o filho aí chegou o médico passa aquele gel na barriga olho no monitor e começa o exame um minuto e meio depois ele disse oi eu sou o Arthur ela me disse olha eu não sei o nome do médico eu não me lembro se ele me disse o nome mas eu nunca vi um adulto tão constrangido por ter sido repreendido por uma criança de três anos e meio aquela barriga tinha dono tem Arthur para cima Arthur para baixo não é um pedaço de barriga uma coisa que eu insisto quando falo disso é que a primeira droga que o médico administra ao paciente é a sua personalidade e isso o paciente percebe imediatamente e nenhuma dúvida que o médico mal humorado é uma droga cheia de para-efeitos a profissão médica é um jogo de conquista e sedução e os pacientes precisam se sentir especiais nessa situação senão eles jamais darão conforto ao paciente a desconsideração no sofrimento é a maior humilhação a que se pode submeter alguém carente como são a maioria dos pacientes alguns pacientes calam porque são humildes e são subservientes outros desbravejam protestam e tal mas o que eles tem em comum eles tem em comum que nenhum dos dois vai esquecer humilhação é certamente uma experiência que morre com o humilhado a gente jamais esquece desconsideração e desconsideração e sofrimento então é uma coisa estigmatizante poder escolher o médico pela capacidade efetiva é o sonho de todo paciente que sai de casa sem saber qual vai ser o estado de humor daquela criatura que Deus lhe encaminhou para cuidar da sua saúde eu gosto muito de circular pelo ambulatório do SUS onde eu dou supervisão e um dia desses tinha uma cadeira vaga sentei do lado de um negro velho com uma cara boníssima sabe essas caras que dão vontade de passar a mão sentei do lado dele ele me olhou de rabo de olho e disse vai consultar também eu disse ainda não me decidi ele disse então vou lhe dar um conselho o senhor está com um aspecto muito saudável vá para casa vá para casa porque a coisa aqui não está boa a julgar pelo jeito que ele está chamando os pacientes ou ele está furioso ou ele acha que nós somos todos turdos vá para casa eu levantei porque eu tinha que sair mesmo e eu acho que ele ficou com a sensação de que eu fui para casa a gente pode perguntar o que ocorre com o estúpido porque o estúpido vai ter mercado o sistema traz pacientes para o estúpido também mas qual é a punição que o estúpido experimenta por ser assim ele vai ser no máximo tolerado pelo paciente e isso gera ressentimento não há autoestima que resista a sensação de que você é no máximo tolerado ele nunca vai ser escolhido por ninguém entre dois profissionais igualmente treinados sempre prevalecerá o mais afetivo fazem diferença aqueles que valorizam uma boa conversa e que são capazes de ouvir o professor Carlos Grosman que foi uma pessoa que eu tentei imitar a vida toda não consegui mas nunca desisti ele dizia que o médico para ser bom médico precisa de três coisas uma cabeça aberta um coração generoso e uma bunda porque se a cara não tiver bunda para sentar e ouvir o que o paciente tem para dizer é melhor que ele vá fazer outra coisa uma coisa que se percebe quando se entrevista pessoas em ambulatórios e aqui faz uma diferença grande se o ambulatório é de convênio quer dizer ele não precisa pagar a consulta é descobrir que a grande maioria dos pacientes consulta sem doença por quê? porque a doença mais prevalente é a solidão a quantidade de gente solitária louca por alguém que o afague que converse que reparta alguma coisa com eles é impressionante um dia desses eu estava no ambulatório abri a porta que dá acesso ao UOL onde ficam os pacientes e chamei a dona Rosaura ninguém respondeu a dona Rosaura ou não veio ou veio e é surda e aumentei uns decibéis dona Rosaura e ela levantou aquele passinho assim de queima não tem mais nada para fazer o dia todo veio assim muito carinhosa até a porta eu lhe dei a mão para lhe cumprimentar e me apaixonei pela maciez os velhos muito velhos tem mãos muito macias e aí metade porque eu me apaixonei pela mão dela metade porque eu queria que ela chegasse mais rápido na minha sala nós fomos de mãos dadas sentamos e quando eu lhe perguntei o que eu podia fazer para ajudá-la ela me disse doutora a primeira coisa que o senhor tem que fazer é não ficar brava comigo porque eu não tenho doença nenhuma eu gosto muito das suas crônicas e eu pensei assim a gente podia dar uma conversada aí conversamos conversamos muito e quando terminou a conversa ela disse bom agora eu quero passar lá na sala de espera para conversar com aquelas duas invejosas e contar para elas que desde que o Antenor morreu há 14 anos eu nunca mais tinha andado de mão dada com ninguém isso é solidão pura quando o indivíduo é solitário qualquer gesto de carinho é visto como uma declaração de amor um dos maiores inimigos da boa relação pessoal não necessariamente médico é a pressa a pressa é um componente mortal contaminante das relações afetivas e o paciente que recebe um médico que visivelmente está com pressa ele se sente desprestigiado desconsiderado e eu ensino isso para os meus residentes você tem só 5 minutos para ficar no quarto entre sente cruze a perna e converse durante 5 minutos no dia seguinte volte repita as mesmas perguntas caminhando pelo quarto e você vai descobrir qual atitude ele valorizou mais e o tempo foi só 5 minutos mas a expressão da pressa já começa a contaminar qualquer tipo de relação afetiva um outro elemento fundamental na relação humana é a preservação do ritual isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta de que todas as coisas importantes da nossa vida tem um ritual nós temos ritual para nascer tem ritual para ser batizado tem ritual para crisma tem ritual para formatura tem ritual para o casamento e a gente não sabe o que vai dar mas tem o ritual e tem ritual na mudança de cargo tem ritual na ascensão profissional tem ritual na morte tudo que é importante tem ritual e o ritual mais valorizado pelo paciente no encontro com o médico é o exame físico que os médicos estão desconsiderando porque eles acham que o mais importante que a tomografia o exame físico não vai ser mas não é essa a questão é que aquela é uma proximidade com o paciente é uma aproximação muito mais do que física há pouco tempo eu encontrei num TED que essas gravações esses vídeos curtos que discutem assuntos importantes de um infectologista da Califórnia chamado Abraham Vergesi e que ele conta que durante uma certa época ele cuidou de pacientes terminais com AIDS e ele é esse tipo de clínico que faz o exame físico completo todos os dias aí ele entrou no quarto de um paciente idoso que estava morrendo ele percebeu que ele ia morrer naquele dia pulso muito fininho não se ouvia mais quase a respiração muito ofegante e meio comatoso ele botou esse teto no pescoço e se preparou para sair quando o velhinho acordou abriu o pijama trêmulo assim e expôs um peito magérrimo para que ele escultasse porque era o que ele fazia todos os dias e não importava que essa fosse a última vez os dois estavam vivos ainda e o ritual tinha que ser tinha que ser cumprido há uma grande diferença evidente quando o indivíduo doente tem uma preservação da sua capacidade cognitiva ele está muito mais proativo ele questiona ele pergunta ele contrapõe ele argumenta ele está vivo as dificuldades maiores são quando o paciente tem uma doença neurológica degenerativa e aí o erro mais grosseiro é achar que a partir desse ponto não vale mais a pena ele não vai entender na verdade nós nunca sabemos quando é que acaba a comunicação nunca sabemos não tem como saber eu vivi uma situação muito dolorosa para mim porque eu conheci um casal ele tinha um câncer de pulmão e foi operado 15 anos depois ela me chamou para vê-lo em casa porque ele estava muito em catarrato eu fui vê-lo e descobri que ele estava há três meses em coma depois de ter tido um acidente vascular cerebral e ela cuidava dele como se ele estivesse vivo em todos os aspectos ela unhas feitas cabelo cortado barba parada todos os dias enquanto ela conversava comigo ela penteava os cabelos com os dedos finos dela uma relação amorosa assim a toda prova eles não tinham filhos eles se bastavam na verdade eles viveram um para o outro e ela me disse os médicos me disseram que ele não entende mais nada mas eu acho que ele entende porque quando eu boto a tosca de putine para tocar ele para de tremer e quando a Maria Calas canta viz de darte no início do segundo ato sempre escorre uma lágrima aonde terminava a percepção dos sentidos impossível determinar mas ele ele tinha alguma percepção no nosso hospital tinha uma uma senhora que estava com alzheimer em fase final dormia praticamente o dia todo e o quarto dela ela ficava duas portas antes da cozinha uma tarde ela despertou muito agitada que ela precisava falar com a mãe dela aí a enfermeira disse que a mãe dela não estava ela tinha 90 anos ela disse você não tente me enganar porque ninguém faz rosca de polvilho com esse cheiro a não ser minha mãe o sentido ainda estava parcialmente preservado e isso ela reconhecia como uma uma expressão de vida a morte do sentido sim é a mais sutil de todas as mortes eu tenho um colega de turma completamente apaixonado pela mulher e ela aos 60 anos desenvolveu alzheimer e está completamente incomunicado durante a vida eles brigaram por música ele sempre gostou de música clássica e ela era apaixonada pelos Beatles agora ele faz três visitas por semana durante a tarde e durante duas horas só toca Beatle no quarto dela porque ele tem a esperança de que de alguma maneira ela festeje uma coisa que ela gostava tanto de ouvir e ele acabou me confessando que sabe que a música dos Beatles é bem bonita as casas de as casas de apoio para pacientes com problemas dessa ordem nos Estados Unidos tem experimentado umas contribuições muito curiosas do ponto de vista de humanização em alguns lares eles descobriram que se o pequeno apartamento do casal tiver uma uma cozinha anexa isso muda a relação deles com o ambiente a mulher tem que fazer de manhã faz o café e tal e restaura a ideia do lar outras outras casas e uma organização que tem 350 asilos nos Estados Unidos introduziu a presença de pequenos animais cães gatos e periquitos e ele contava uma história que eu achei muito interessante que um homem de 88 anos de uvô e andava muito deprimido os filhos viviam longe ele estava completamente sozinho e um dia a polícia o advertiu que ele tinha sofrido um acidente bizarro desceu uma ribanceira de caminhonete numa reta e eles acharam que aquilo era um indício de suicídio a família ficou muito aflita e colocou ele numa dessas casas e aí a experiência foi que durante uma semana ele só olhava para a parede e se negava a comer a falar com as pessoas e a tomar banho aí eles colocaram uma gaiola com dois periquitos na mesa de cabeceira a primeira atitude dele foi virar para o lado da gaiola ele que estava virado para a parede mudou de posição no fim da semana ele começou a comentar com a enfermeira os malabarismos que os bichinhos faziam na gaiola mais uma semana ele chamou a chefe da enfermagem e disse isso que vocês estão fazendo com os cães mantendo os confinados aqui dentro do lar isso não se faz com esse parque enorme eles tem que todo dia dar um passeio isso é uma coisa que eu posso fazer para ajudar dois meses depois ele teve alta porque ele tinha descoberto uma utilidade na verdade não há morte mais agressiva e mais definitiva do que a perda da utilidade quando se preserva a utilidade o cara de fato não envelhece ele vai se tornando cada vez cada vez mais interessante os ingênuos podem supor que a alegria que sentimos ao fazer o que fazemos depende da importância que os outros deem ao que é feito felizmente não é assim graças a Deus que não é assim porque senão os que fazem as tarefas consideradas menores eles seriam movidos pela frustração e a insignificância e o sentimento de inferioridade a verdade é que a alegria de fazer bem feito o que se faça está em qualquer atividade eu fui um enteuro de um amigo querido e assisti aquela parte final da acomodação do caixão na tumba que eles ficam rebocando aquela laje e eu fiquei impressionado com a habilidade e com o entusiasmo do coveiro ele mexia o cimento e pá mas uma pontaria não errava uma e eu fiquei com a sensação de que ele estava tão feliz fazendo aquilo que ele só não assobiava por respeito da família porque ele estava eufórico fazendo aquilo quando terminou o enterro as pessoas foram saindo eu fiquei intencionalmente para trás me aproximei dele no crachá escrito Valdemar e eu disse seu Valdemar eu queria lhe agradecer porque o senhor me deu a única vivência que eu vou lembrar de uma tarde que foi horrível para mim o seu entusiasmo fazendo o que o senhor faz é comovente e ele me olhou com uma cara estranha assim como quem diz esse velhinho senil está agora com umas ideias estranhas mas na verdade aquele entusiasmo é a prova de que você pode fazer o que você quiser mas se você fizer uma coisa que você goste muito isso vai ficar transparente isso é um círculo vicioso quem cuida das pessoas acaba sendo cuidado por elas isso não termina nunca esse é um mote contínuo da virtude generosa tem uma história que eu adoro que foi publicada no New Yorker há uns anos atrás é uma história de um dono de uma empresa exportadora de carnes que numa sexta-feira véspera de feriadão resolveu quando todo mundo já tinha saído ele resolveu dar uma última revisada na empresa e aí ele entrou na câmera frigorífica e quando ele se deu conta a porta bateu e ele entrou em pânico bateu gritou sapateou sem sinal no celular e aí completamente incomunicável provavelmente até a quarta-feira quando terminasse o feriadão aí ele se encolheu num cantinho bem o mais distante da saída do ar frio e se preparou pra morrer uma hora e meia depois quando ele já não sentia mais braços e pernas abriu a porta da câmera e tá lá um negrão enorme que era o porteiro do prédio e ele quando ele conseguiu falar ele disse o que você tá fazendo aqui por que você saiu a me procurar sabe doutor eu tenho um certo constrangimento mas eu preciso lhe contar uma coisa o senhor é o único aqui da empresa que me cumprimenta na chegada e na saída eu tinha certeza do seu bom dia quando me faltou o seu boa noite eu soube que uma coisa muito grave tinha acontecido e eu tava disposto a virar essa empresa de cabeça pra baixo até lhe encontrar isso é retribuição quem faz o bem tem muito chefe de empresa que ele desapareceu que bom que bom que bom a maioria das de façanhas extraordinárias elas são muito raras muito raras e de modo que a alegria pessoal depende mesmo é da qualidade do que nós fazemos independente do que do que façamos um dos meus livros que se chama do que você precisa pra ser feliz mereceu uma pesquisa na rua e duas repórteres entrevistaram 25 pessoas na rua pra saber com essa pergunta o que você precisa pra ser feliz eu ouvi o vídeo as gravações são comoventes ninguém queria nada muito especial ninguém falou em ganhar cena sozinho quase todos falaram de ter saúde que o resto ele dava um jeito tinha um que disse que ele adoraria que o chefe valorizasse um pouco mais o seu trabalho e um negro velho com uma cara ótima disse eu estou quase pronto para ser feliz só me falta que a negra velha não me enchesse tanto o saco a capacidade de exigir felicidade é muito menos extensa do que as pessoas fantasiam quem trabalha em grupo aprende logo que existe um grupo de pessoas que fazem as tarefas consideradas menores tem menos tempo de treinamento menos qualificação intelectual não precisa fazer faculdade quem achar que essas tarefas menores são secundárias ele está condenando a sua empresa a falência não existem tarefas secundárias o meu modelo desse engano é considerar que a a função da faxineira no bloco cirúrgico é secundária ah é então faça uma linda cirurgia e infecte porque a esterilização não estava adequada e você vai descobrir que papel tem a faxineira quando nós fizemos o primeiro transplante de pulmão da América Latina eu recebi um monte de homenagens e entre elas uma medalha dourada do governo do estado e dizia assim ao doutor José Camargo por serviços prestados à humanidade eu achei um exagero porque era só um paciente mas a minha mãe adorou aquilo achou o máximo essa medalha ocupou um lugar de destaque na estante lá em casa até que um dia eu descobri que a infeliz tinha enferrujado ela não podia ter enferrujado o significado não podia enferrujar e hoje se as pessoas me dissessem o que foi o mais marcante daquela experiência tão intensa tão emocionante eu diria que a coisa mais marcante para mim foi a Liduína que era a faxineira do bloco a Liduína saia todo dia às 5 da tarde naquele dia ela saiu às 5 da tarde mas ela ouviu dizer que talvez saísse um transplante durante a noite e às 8 da noite ela voltou banho tomado toda cheirosa dei uns beijos na Liduína e disse o que está fazendo aqui Liduína disse ah doutor eu fui para casa dei janta para minha irmã ela tinha uma irmã paraplégica que ela cuidava e aí eu fiquei pensando o seguinte sou faxineira do bloco há 18 anos não é justo que uma pessoa estranha vá fazer a faxina do bloco do primeiro transplante de pulmão da América Latina voltei dispensei a moça e vou ficar porque eu quero porque eu quero ajudar isso é uma coisa maravilhosa maravilhosa claro que uma Liduína não cai do céu uma Liduína não cai no colo de ninguém uma Liduína tem que ser construída cada vez que ela uma pesquisa de germes no ralo das pias dava ausência de bactéria nós festejávamos a Liduína e quando ela conseguiu a proeza de 16 pesquisas consecutivas negativas ela soprou uma vela aqueles bolos com velas fosforescentes ela estava numa emoção total em maio nós completamos 30 anos desse primeiro transplante e uma das homenageadas foi a Liduína a Liduína no palco agora com 86 anos com aquela placa que ela mal conseguia segurar e chorando de emoção foi a certeza de que esse tipo de gente se alimenta de valorização e isso não tem preço os simplificadores gostam de dizer que os salários baixos são a principal causa do mau desempenho a gente conhece tantos executivos muito bem remunerados que trabalham com uma irritação um ódio do que fazem e a gente encontra tantas pessoas humildes que mal ganham para a sobrevivência e são felizes que não há nenhuma dúvida que não tem dinheiro que ponha encanto no que se faça sem prazer cada vez mais as grandes empresas estão selecionando executivos pela inteligência emocional os japoneses foram os primeiros que começaram a fazer isso a Mitsubishi foi a primeira empresa a Mitsubishi colocou ele faz o seguinte a seguinte artimanha o cara é candidato ao executivo e ele vai ser entrevistado e ele não sabe que tem um zoom potentíssimo no seu olho e aí o entrevistador vai fazendo perguntas e de repente ele conta uma história emocionante olho seco adeus esse indivíduo não tem inteligência emocional e a pessoa que não tem inteligência emocional está muito menos habilitada a resolver conflitos entre pessoas porque esse é um recurso indispensável outra coisa que a Mitsubishi fez que eu achei inteligente foi impressionado com uma coisa que se chama assédio moral assédio moral é uma praga nas grandes empresas é o sujeito sádico que tem um cargo de comando e que trucida a autoestima do subalterno que está resistindo a tudo para não perder o emprego então eles fizeram uma coisa inteligente criaram um salão com uma réplica de tamanho normal de todos os chefes de sessão de borracha e o operário podia entrar lá e bater no chefe dele quanto quisesse a primeira coisa que ficou aparente é que melhorou muito o ânimo dos funcionários mas o que eu achei mais inteligente é que eles usaram o número de pancadas contabilizadas por computador para decidir quem é que não podia ser chefe porque o cara ganhou 20 mil socos numa semana não deve ser uma alma generosa é possível usar esses recursos para eliminar as pessoas que não conseguem ser solidários um grande responsável por fazermos coisas que não gostamos especialmente em profissionais liberais é o fato de que nós muitas vezes decidimos ser o que vamos ser numa fase da vida em que nós não sabemos rigorosamente nada nós somos pressionados a decidir que vestibular a fazer aos 17 anos 18 anos o que nós sabemos aos 17, 18 nada e aí há um grande risco de que a escolha seja feita por fantasia eu tinha descoberto uma coisa que me encantou tanto na vida toda sem nunca ter um médico na família uma loteria eu me lembro que eu tinha uns 5 ou 6 anos e eu contei em casa que eu queria ser o doutor Cássio foi uma maravilha uma euforia na família o doutor Cássio era o médico da família e eu achava ele maravilhoso era um homem bonito bem articulado bem vestido todo mundo gostava dele aí eu comecei a ouvir umas histórias o cara estava tão mal que mandaram chamar o doutor Antunes em Larges o pior o paciente estava tão mal que nem o doutor Antunes conseguiu salvar aí um dia eu cheguei para o meu avô e segredei eu não quero mais ser o doutor Cássio eu quero ser o doutor Antunes que era um um upgrade meu avô falou alguma coisa sobre fidelidade era uma confissão clandestina de um fedelho de 7 anos mas a vida me deu um presente maravilhoso 35 anos depois o doutor Antunes entrou no meu consultório dois nódros no pulmão uma história de câncer de rim e eu cuidei dele muito e descobri que era uma criatura maravilhosa um homem de 80 anos que tinha trabalhado a vida toda numa cidade que na época era muito pequena uma cidade de Larges onde ele era o que sabia de tudo aquele consultor assim casa ou não casa fala com o doutor Antunes separa ou não separa melhor falar com o doutor Antunes esse tipo de médico de antigamente de cidade pequena que era um médico hoje a gente chamaria de médico posto de piranga tem tudo lá quando ele chegou o dia de ir embora ele me disse Camargo eu tenho que te pagar eu disse não eu não vou lhe cobrar o senhor é meu colega e eu lembro que eu acabei de dizer isso me deu uma vergonha que como meu colega ele era meu ídolo que abuso de intimidade ele disse não eu não sou mais teu colega coisa nenhuma eu já me aposentei há muito tempo não tenho filhos estou muito rico e vou te pagar ah vou te pagar aí disse então doutor Antunes eu vou ter que lhe contar porque que eu não posso lhe cobrar e contei a história da minha infância e da vontade de ser o doutor Antunes aí ele chorou muito eu tenho uma dificuldade para chorar que é um horror nos abraçamos quando nós estávamos chorando muito entrou o clínico que não sabia nada do que estava acontecendo e disse o seguinte o senhor não precisa chorar que o seu caso não é tão ruim o médico que trabalha com prazer e o paciente percebe isso ele se torna um viciado em gratidão eu costumo recomendar aos meus residentes que usem as manifestações de gratidão como monitor da qualidade do serviço que ele está prestando então é assim uma semana ninguém disse muito obrigado doutor semana ruim duas semanas nenhum muito obrigado acho que você está precisando de ajuda tem alguma coisa errada porque a gente se torna uma usina de gratidão nessa situação né e é interessante que as pessoas humildes elas têm muito mais facilidade de expressar gratidão porque elas nunca tiveram que exercitar a hipocrisia de convívio social elas sempre foram muito espontâneas e aí elas conseguem ser mais mais generosas uma das minhas histórias de gratidão que eu adoro eu recebi no hospital uma mulher negra de 42 anos com um sorriso lindo e que tinha quebrado uma costela ela quebrou uma costela e eu fui ver a radiografia e quando eu voltei estava ela lá com o marido um negrão muito mal encarado muito e eu querendo quebrar um pouco o gelo disse nós ainda vamos comentar esse atropelamento no futuro como um atropelamento abençoado porque por causa dele a senhora descobriu um tumor de dois centímetros que vai curar e que não não faria o diagnóstico antes de um ano talvez quando já não teria chance nenhuma eu me lembro da cara que o marido fez quando eu falei no atropelamento abençoado ela foi operada curou e ele era dono de uma uma banca de frutas dessa de calçada e eles não fizeram uma consulta comigo durante os anos que se seguiram sem me levar alguma coisa nem que fosse uma bergamota uma pera uma maçã um dia ele me levou uma banana com todo o simbolismo de dar uma banana para o doutor mas era o que ele tinha para dar e isso era a expressão de gratidão uns dois anos atrás eu parei eu parei do lado da banca dele e ele veio lá e eu perguntei como é que estavam as coisas ele me disse ah doutor está muito mal muito mal eu acho que as pessoas estão convencidas que frutas se deve comprar no submercado eu estou com muita dificuldade até de comprar antibiótico para a negra velha que está encatarrada aí eu lhe dei uma nota de 50 abriu o sinal e fui embora um mês depois eu parei no mesmo lugar ele veio correndo lá e disse doutor aquele dia o senhor saiu numa disparada eu nem pude lhe agradecer o senhor é uma pessoa boa eu não quero passar por mal agradecido então eu queria lhe contar uma coisa a minha especialidade eu nem sabia que ele tinha a minha especialidade é mais para o lado da bandidagem então eu queria lhe colocar à disposição que se tiver alguém lhe incomodando o senhor só me diga quem é que um susto a gente garante eu fiquei mais apavorado porque eu pensei e como é que ele classifica susto porque ele me disse só o que o senhor tem que me dizer é o tamanho do susto e como é que é um susto médio ou grande não sei mas eu fiquei impressionado com isso do jeito dele o único jeito que ele podia ele estava querendo querendo retribuir eu contei essa história eu contei essa história numa crônica e terminei com a frase e ficamos combinados que era para dar um era para dar um recado aos meus potenciais desafetos que eu não sou um pobre médico desamparado eu tenho lá minha retaguarda esse era o recado a catedral de Londres que foi edificada em homenagem a São Paulo ela foi planejada por um grande arquiteto chamado Christopher Wren o Christopher Wren um dia travestido de turista ele resolveu percorrer as obras em andamento para ver como é que as coisas andavam e ficou impressionado com a diferença de atitude de três pedreiros um deles visivelmente irritado parava cada dois minutos para se secar numa tarde de verão muito quente em Londres o segundo olho baixo fazendo o seu trabalho com grande resignação e o terceiro cantarolando aí ele perguntou para o primeiro o que você está fazendo eu estou aqui suportando esse calor horrível nunca vi uma cidade tão quente no verão isso aqui é um inferno e o segundo eu estou aqui tentando ganhar o sustento da minha família eu tenho mulher e três filhos e aí o terceiro parou de cantar olá quando ele perguntou e disse eu estou construindo a catedral de Londres meu cavaleiro as pessoas fazendo exatamente a mesma coisa com estados de espírito completamente completamente diferentes eu acho que nós temos que colocar naquilo que nós descobrimos gostar o máximo que nós pudemos oferecer e tudo que possa ser feito com esse estado de espírito será sempre maravilhoso porque nós teremos colocado aí o que há de melhor em cada um de nós nós temos que com as nossas limitações com o nosso pouco jeito nós temos que toda noite ao colocar a cabeça no travesseiro ter a sensação de que nós estamos construindo a nossa própria catedral essa é a construção da felicidade a ambição profissional ela é muito variada e se você analisa pessoas do mesmo nível social você descobre que tem coisas que empolgam alguns e que dão sono em outros nós somos diferentes na ambição e na capacidade de conquistar na minha opinião não há nada melhor para monitorar o nosso desempenho do que observar o quanto o nosso trabalho contribui para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas eu como médico trabalhando com transplante eu quero que as pessoas respirem bem eu quero que elas me agradeçam dizendo que agora a vida vai valer a pena e eu ficar com a sensação pura legítima de que se eu não tivesse sido capaz de fazer o que eu fiz essas pessoas não descobririam essa alegria sem nenhuma soberba mas apenas mas apenas com a sensação de que nós estamos fazendo um esforço e que cada vez que alguém disser que ele está feliz porque nos encontrou nós saberemos que a nossa vida valeu a pena e que a nossa passagem por aqui se justificou muito obrigado muito obrigado muito bem de fato doutor JJ Camargo traçou um bonito paralelo entre aquilo que é a sua atividade como médico e também aquilo que nós fazemos em nosso dia a dia como pastores pastoras catequistas diáconos missionários ou seja como ministros e ministras dessa igreja seus exemplos nos falam e nos mostram a importância da sensibilidade da percepção da personalidade elementos fundamentais essenciais na nossa caminhada sua fala nos faz pensar nos faz refletir como nós também caminhamos com as pessoas que no dia a dia lá onde nós somos colocados por Deus vem até nós ou nós chegamos até eles nos faz pensar que também nós precisamos sempre de novo olhar no espelho cuidar dessa dimensão fundamental dessa dimensão importante que é a humanização como eu me relaciono com aquelas pessoas que chegam a nós faz diferença quem tem uma boa conversa nos diz o doutor JJ Camargo ou seja nos termos que ele usou bunda para sentar para ter tempo para de fato emprestar os nossos dois ouvidos para aquelas pessoas que chegam nos falaste da solidão que é muito presente e nós sabemos disso e nós temos papel diante dessas dimensões mencionaste rituais que são fundamentais em todas as nossas atividades e cada uma cada um de nós intensamente vive isso vive isso no seu dia a dia fazer com entusiasmo fazer com alegria saber que está fazendo a diferença valorizar todo o grupo valorizar aquelas pessoas que estão conosco ensinamentos lembranças recordações que são certamente extremamente importantes nós temos agora 15 para as 10 doutor JJ Camargo vai para o aeroporto saindo daqui às 10 e 15 porque ele tem atividades à tarde no Rio de Janeiro à noite em Brasília então tem um dia puxado pela frente mas nós queremos abrir para duas ou três perguntas e peço então que quem quiser fazer uma pergunta se manifeste nós levamos o microfone até essa pessoa ou vem aqui à frente fazemos as três perguntas e depois o doutor JJ Camargo faz a resposta nessas questões a maneira de colocar acho que todo mundo gostou muito mas eu olho para os meus colegas e eu fico pensando e olhando para o senhor como médico de que talvez nós precisamos recuperar como ministros e ministras um antigo termo que se referia aos ministros e ministras o cura das almas e porque isso é base da nossa função a lidar lidar com o membro lidar com as pessoas a gente sabe e tem essa habilidade e eu olho para os meus colegas que tem muita habilidade nessa questão mas o meu problema que eu coloco é na relação entre os cura das almas nós temos uma boa bunda para sentar quando nós sentamos com quem pensa como a gente com quem tem uma relação com a gente mas nós temos uma grande dificuldade é com quem tem um pensamento diferente e aí nós deixamos de ser cura das almas e assumimos muitas vezes uma atitude de querer pegar o seu verdureiro emprestado como lidar com palavras entre colegas que machucam ele vai responder e depois abrimos para a segunda pergunta a primeira coisa que eu fiquei impressionado é como a ideia da bunda popularizou mas eu acho que isso que foi colocado é extremamente importante quantas pessoas estão raivosas incapazes de dialogar e só tolerando a opinião que coincida com a sua senão o autor da opinião é demente é retrógrado é sectário tem alguma coisa grave acontecendo com ele e não há nada que coloque nenhuma instituição ou cidade ou país ou mundo para frente que não envolva troca de opinião se assim não for capaz de dialogar não vamos a lugar nenhum e quando as pessoas estão muito marcadas por esse maniqueísmo de ou está certo ou está errado tem uma história que eu acho maravilhosa de um rabino o rabino recebeu um jovem para contar um ultraje que ele tinha sofrido um colega de trabalho ele estava furioso e o rabino disse o seguinte o senhor tem razão foi realmente uma coisa ultrajante agora antes de tomar uma decisão muito radical aguarde uma semana porque você sabe que a afoiteza é o caminho mais curto para o remorso e se daqui a uma semana te parecer que a injúria tem exatamente o mesmo tamanho você faz o que você quiser na tarde do mesmo dia o autor do ultraj procurou o mesmo rabino ouviu a história a versão oposta e disse o senhor sabe que o senhor tem razão só eu recomendo prudência as mesmas recomendações a esposa do rabino que ouviu a primeira entrevista e ficou curiosíssima de saber que o segundo que tinha vindo era o contraponto ouviu o marido dizer que os dois tinham razão ela entrou na sala disse olha desculpe mas não é possível o rabino tem que decidir o que está certo ou o que está errado para a comunidade você não pode dizer que estão certos duas pessoas que têm opiniões opostas e ele disse minha velha não fica assim tão ansiosa porque sabe eu acho que você também tem razão eu acho que isso é uma história que nós todos temos razão do nosso jeito ter sensibilidade e ter sabedoria de convívio é conviver com as diversidades se não e aliás é muito bom que as pessoas sejam diferentes eu costumo dizer que quando a gente tem médicos que cuidam de doenças e médicos que cuidam de pessoas que adoeceram você tem uma diferença abismal entre esses dois porque o médico que cuida de doença ele por definição ele vai se chatear com o que ele faz porque as doenças são muito monótonas depois de 10 anos você descobre que elas são enfadonhas elas se repetem muito a graça está no dono da doença que esse sim cada vez é diferente e cada pessoa tem o seu jeito original de adoecer e isso faz o convívio com eles uma forma de crescimento individual que o médico tem como nenhum outro profissional tem porque nós conhecemos pessoas profundamente com poucos dias de convívio porque nós estamos conversando com pessoas autenticadas pelo sofrimento isso é um privilégio você pode impressionar o jornalista você pode impressionar o arquiteto você pode impressionar o político aliás o político é muito fácil de se impressionar porque ele tem interesse de se impressionar mas você não vai se você está doente ameaçado de morte você não tem a menor intenção ânimo ou tempo para impressionar ninguém e você é autêntico quando o médico chegou ao décimo ano de formado e ainda não se transformou num especialista em gente ele está desvalorizando uma matéria-prima primorosa para se tornar uma pessoa mais interessante muito bem temos uma segunda pergunta Werner agradeço ao doutor Camargo pela brilhante exposição também que apesar de todas essas histórias hilariantes o senhor também colocou os limites e as limitações da profissão de médico e a gente como pastor também está dentro de limites e limitações isso é importante a gente sempre ter consciência agora eu queria lhe perguntar sobre as limitações exteriores que não estão especificamente ligadas à questão da doença ou da doença terminal por exemplo por exemplo o Brasil é campeão em agrotóxicos 5 litros por habitante por ano no Paraná a média é 12 e a gente sabe uma série de consequências inclusive colegas nossos lidando com altos índices de suicídio por causa da depressão causada por agrotóxicos principalmente na região do tabaco e assim a gente poderia continuar adiante eu fui do Conselho de Segurança Alimentar Nacional e a gente discutia muito a questão da alimentação saudável a gente sabe que algumas substâncias de mais ou de menos no organismo levam a pessoa à depressão ou até à agressividade então gostaria de saber como é que o senhor vê na sua profissão como lidar com essas forças externas que são as que mais nos deprimem a minha preocupação central é evitar radicalização porque não põe agrotóxico produz menos e as pessoas comem o que? morrem de fome é uma troca questionável questionável evitar a toxicidade alcançar o paciente alcançar o indivíduo isso é uma proteção óbvia que os órgãos reguladores tem que assumir a radicalização em relação a comida por exemplo é uma coisa que eu acho insuportável a quantidade de livros pretendendo ensinar as pessoas a comer é incrível tem a dieta da melancia tem a dieta da água tem a dieta do gelo tem a dieta da falta de amor tem uma porção de dietas todas maravilhosas que vão enriquecer o autor do livro que certamente vai poder comer muito melhor eu adoro eu adoro o ariano suassuna o ariano suassuna é uma figura maravilhosa e ele tem uma conferência espetáculo que ele fala muito mal dos livros de autoajuda e faz sentido você está propondo condutas padronizadas para pessoas diferentes não pode dar certo e quando chega na hora da comida ele fala no seguinte que ele tinha descoberto por um amigo comum que um amigo dele tinha se tornado vegetariano ele mandou chamar o cara e disse o seguinte pare com isso porque não faz o menor sentido veja bem na idade média os homens e os cavalos viviam 20 anos os homens estão chegando aos 80 e os cavalos com a sua dieta capim continuam vivendo 20 anos claro que é um deboche mas que tem alguma lógica tem se comer capim durante séculos não produziu nenhuma progressão genética para as pessoas os cavalos viverem mais eu acho que no mínimo a gente tem que questionar isso mas essa a tendência a radicalização é uma coisa atroz e às vezes eu vejo isso aplicado em medicina sem respeitar o direito individual que todos nós temos de ter prazer em alguma coisa tem um velho que eu gosto muito me procurou há uns meses atrás para que eu lhe indicasse um clínico porque o clínico dele tinha feito uma coisa horrível tinha morrito esse velho é uma graça a entrevista com ele é toda assim o tempo todo e eu indiquei um doutor e ele voltou uma semana depois com três folhas impressas em letras grandes para ver e poder ler e tal e me entregou as duas primeiras que eram as receitas e conservou uma terceira folha contra o peito eu olhei as receitas para as coisas habituais para o colesterol para o diabético insuficiência renal leve e tal e fiquei olhando a folha do peito o que tinha nessa folha aí ele me disse ah doutor é que esse doutor que o senhor me recomendou é um homem inteligente que homem inteligente sabe que em duas conversas ele descobriu tudo o que eu gosto na vida então aqui como contraindicação estou proibido eu olhei e disse meu Deus o cara é um gringo que não pode mais comer salame não pode comer maço não pode tomar vinho morrendo quando eu olhei aquilo eu disse olha eu vou lhe propor uma coisa que o senhor não vai contar para ninguém que eu vou dizer que não foi isso que eu disse porque é uma heresia médica mas o senhor vai me prometer o seguinte um dia por semana o senhor vai fazer tudo que o médico disse que é proibido ele abriu um sorriso aquela cara triste iluminou na saída do consultório ele voltou botou a cara para dentro disse e quem escolhe o dia da semana sou eu não é doutor coitadinho assim 88 anos viúvo morando sozinho com a família espalhada por aí que via os filhos uma vez ou duas por mês e nessa solidão ele estava instruído a evitar todas as coisas que lhe davam prazer para viver quanto tempo mais não sei mas não teria nenhum prazer em viver esse tempo então essa história eu acho que ilustra muito bem o que nós temos que racionalizar e que a radicalização é um atalho para a infelicidade sobre qualquer forma qualquer forma de radicalização as pessoas que falam das mesmas coisas sempre não dá eu tenho alguns tipos que eu elimino do meu convívio para ter uma vida mais prazerosa eu evito as pessoas radicais os fanáticos e eu evito as pessoas que demoram a rir porque essa pessoa tem uma conexão queimada então são pessoas muito chatas provavelmente é aquele tipo que tem um ataque de riso em casa na madrugada entendeu a piada não dá eu acho que são acho que são dois grupos a serem considerados para eliminar do convívio para tornar a vida da gente mais prazerosa eu acho que ficar velho uma das vantagens que eu descobri é que você pode levantar e sair de um ambiente que não está te dando nenhum prazer se você é moço e está brigando por um espaço no mundo você não vai fazer isso mas se você já tem a vida realizada afirmada e reconhecida no máximo eles vão achar que esse velho é cêntrico mas pouco me importa porque você quer coisa mais chata do que ficar convivendo com pessoas chatas não dá você não vai transformar os chatos em pessoas interessantes então levanta e caminha uma última intervenção pergunta e depois nós encerramos parabenizo o senhor pela exposição e em toda a sua exposição o senhor trouxe várias coisas que tem a ver com a questão da espiritualidade e eu estou sendo convidada meu nome é Mike sou capelã hospitalar no hospital Dona Helena de Joinville e estou sendo convidada a ir para a academia da medicina para às vezes dar uma matéria um momento ou conversa sobre a questão da espiritualidade também cuidados paliativos e tudo mais a minha pergunta é se o senhor considera que essa caminhada toda que os médicos estão tendo que começou não sei se começou com os cardiologistas mas foi com os que eu mais tive contato que estão enfatizando muito a questão da espiritualidade os psiquiatras também e agora a geriatria está se interessando muito pela questão da espiritualidade se a espiritualidade ela vai conseguir achar o seu chão dentro da medicina dentro do currículo ou se vai ser só um momento agora de modismo que nós estamos vivendo aí ou se realmente a espiritualidade ela está sendo algo primordial porque tudo que o senhor colocou é no sentido de trazer a esses médicos instrumentalizar os residentes e tudo mais para que eles tenham esse olhar esse olhar de amor esse olhar de esperança de perdão de compaixão e tudo mais então se a espiritualidade realmente vai conseguir achar o seu chão dentro da academia da medicina eu não sei porque isso tem se modificado no sentido contrário da rigidez do médico quanto mais rígidos os médicos se tornaram soberbos por conta do progresso tecnológico mais distância se estabeleceu entre eles e os pacientes e aí qualquer manifestação de espiritualidade é visto pelo paciente como uma coisa maravilhosa o significado da espiritualidade no tratamento da doença depende do quanto o paciente creia se o paciente crer certamente vai ser muito útil para ele não há nenhuma dúvida que quando um paciente está sofrendo tem perspectiva de morte o fato dele ser religioso ajuda ele tem capacidade de tolerância ao sofrimento muito maior ele tem uma noção do significado de fim da vida muito mais razoável muito menos agressivo e muito menos revoltado que é o que muitas pessoas vivem no fim da vida isso é uma coisa que eu aprendi a gente vive e morre do jeito que viveu não dá para viver de um jeito e morrer de outro e o jeito que as pessoas se comportam na iminência da morte expressa a sua capacidade de justificar o fim da vida sem angústia se ele acredita em vida depois da morte eu não sou uma pessoa religiosa mas a minha religiosidade se baseia em generosidade eu tenho ojeriza aos que se anunciam muito religiosos e nunca estão disponíveis para nenhum voluntariado essa é a expressão de religiosidade mais confiável mais fiel saber que eu estou ajudando alguém que está e estou fazendo a vida dele melhor porque eu existo isso me dá uma sensação de conforto maravilhoso maravilhoso e se isso acontecer só uma vez na vida esse presente a pessoa ganhou porque eu sou incapaz de fazer o que eu fiz eu acho que a gente tem que se apresentar para o doente de um modo que a gente consiga ouvi-lo e se ele ouvir ele vai expressar todas as suas tendências e muito especialmente a sua religiosidade eu não sei se isso vai tomar corpo no ensino médico mas eu gostaria muito que sim para que as pessoas fossem capacitadas a ver a dimensão toda do indivíduo em sofrimento senão ele fica com o lado parcial e não consegue não consegue tomar nenhuma decisão muito sábia e certamente não muito sensível muito bem eu sei que nós teríamos ainda certamente diversas outras perguntas mas pelo horário não é possível eu quero convidar a pastora Silvia para as suas palavras de agradecimento ao doutor JJ Camargo e também a ele entregar uma pequena e singela lembrança que queremos que o senhor leve consigo em gratidão por esse tempo que esteve aqui conosco uma cruz de castanheira e ali tem também a explicação mas eu gostaria de lembrar ainda o que foi lembrado ontem que a castanheira ela 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 recebe a visita de alguns tipos de abelhas e por ela estar tão isolada algumas abelhas não encontram mais a copa e ela não está mais produzindo então juntos unidos nós produzimos mais amor frutos que são o amor e chegamos na copa muito obrigada e chegamos a pedir tchau tchau Obrigado.